Fala meus queridos, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Cambly E olha só, o Cambly já fez várias ativações aqui com a gente Pra quem não sabe, eu já fiz vídeos gravando as aulas do Cambly Usando máscara de rato, foi sensacional E eles estão com uma campanha agora muito legal Que é o Flash Black com 60% off Ou seja, descontos de até 60% nas aulas Usando o cupom RATOFLASH22 É isso daí É tipo um Flash Black aí da Black Friday É, manter os descontos, manter os descontos E galera, vou dividir um negócio aqui com vocês Do quanto o inglês é importante na vida profissional de qualquer um Eu ando tendo uma dificuldade muito grande Porque de vez em quando eu entro numa call, numa reunião Onde eu tenho que falar inglês E cara, eu não posso estar com aquele inglês, tá bajara Então eu ando sim treinando lá com o pessoal do Cambly Porque eles usam professores nativos Ou seja, eu quero treinar com o pessoal dos Estados Unidos Eu quero treinar com o pessoal da Inglaterra E cara, não tenha vergonha na hora de fazer uma aula de inglês Eles têm também aula em grupo Se você entra numa aula em grupo Todo mundo tá ali pra aprender Eu sei porque eu sou uma pessoa muito tímida Quando se trata de falar inglês E com o Cambly eu me sinto confortável Desde o início eles têm Cara, você não sabe de nada de inglês Tá lá pra você aprender E o Cambly tá virando um parceiro nosso aqui Sempre fazendo ativações com a gente Então muito obrigado Cambly Usa o cupom do RATÃO pra dar uma fortalecida, né? Porque sabe que fui eu que cheguei junto aí Pra falar pra vocês do Cambly O link tá aqui na descrição também E galera, real Inglês é forte Pra qualquer um É um diferencial que você pode estar na frente De muitas e muita gente Fala aí, meus queridos Começando mais um vídeo aqui no Calão do RATÃO E como eu tô sem estúdio ainda Eu tô sem um lugar certo pra fazer um unboxing Vai ser daquele jeito mesmo aqui em casa Fiquei pro meu pai me ajudar aqui também Calma aí, deixa eu limpar aqui pra... Meu pai... Pai sujo que tava ali na obra, né? Na obra lá em cima Na obra lá em cima E é o seguinte, pessoal Cês sabem que eu comprei a TV de 85 Pra me livrar do trauma que eu tenho com a Samsung, né? A Bruna tá ali, Venom Eu ainda tô muito curioso com as manchas brancas Que surgiram nela Mas ela tá ali, ó Tá vendo o que aí, mano? Tá, não lembro o nome Mas é um filme muito bom É um filme bom? Só que não lembro o nome Mas tem cara de ser bom mesmo ali E o que que acontece? Eu achei o som dessa TV muito xoxo Bem zoadinho, assim Pô, a TV de 85, Giant Big A OLED é melhor? A OLED é melhor? Tem muita gente que tá falando que eu dei um downgrade Cara, pra mim não tem problema Porque ali, no caso, o que importa é tamanho Olha lá, porra da galho Se encostar ali vai dar merda Olha lá, vai faltar luz Você tá ligado, né? Se aquela paradinha ali bater Pum Esses fios não são encapados? Ah, meu Deus Antes de faltar luz Vamos lá, pessoal Eu comprei um soundbar Esse não é o melhor soundbar da Samsung Quis comprar da Samsung Pra ter compatibilidade com a minha TV Eu li um pouco sobre ele Eu achei um bastante custo-benefício Eu paguei mais ou menos uns R$1.700, R$1.800, não sei Ele tá na bagatela de R$2.000 Escorrega o preço Baixa a extensão Entra nos grupos Consegui esse preço por quê? Porque, né? Eu uso o meu produto Então eu uso meus grupos Eu uso o meu comparador de histórico de preço Eu uso minhas paradas Entendeu? Então eu recomendo A gente vai tá abrindo aqui também E eu quero aproveitar e agradecer aqui a Ragtech Porque viu o nosso vídeo do gerador Viu que a gente vai postar um vídeo de sistema de contingência lá em cima, né? De energia E eles mandaram um no-break aqui pra eu testar Que eu vou tá testando em outro vídeo Quando eu estiver montando lá E esse daqui é o tal do TPS, pai Que protege É, ele, no caso aqui, ele protege, entendeu? Ah, protege Ele é um protetor eletrônico Pra quatro tomadas Então a gente tem aqui Saudibar, TV, Playstation 5, Xbox Series X Quando houver aquela queda de luz e tal Isso aí Isso aí E olha só que da hora Isso aí é uma entrada de quê? Olha, ele liga aqui e tal Então, deixa eu ver aqui É, tem tipo uma entrada de antena aqui, né? Não aparece Protetor de antena Se caiu a rádio, um raio na antena Da hora, né? É Tem um protetor de antena aí Bom, a gente vai instalar ele também Isso Então se você quiser comprar um bichão desse daí Produtos da Ragtech A gente também tem produtos da Ragtech no Escorrega o preço Eles vendem lá na Amazon E a gente consegue botar pra vocês direitinho Então, pai, me ajuda aqui Que eu vou tá abrindo esse cara aqui A caixa é esquisita, né? Filma nós aí Olha ele Ele é assim Então, tem que ir Aqui os caras economizaram papelão Pega de mais pertinho, pai Olha, mas esse daqui tá Mas aí você foca aqui Não tá pegando tudo No produto Foca no produto Não foca em mim, não Ó Abri aqui Ah, ele veio um Subwolf, ó Não é só ação de barão Ele vem com as tecnologias Adobe Atmos, não sei o quê Ele só tem um contra Que é o lance do Ele, se eu não me engano Ele é 3.1 A gente vai descobrir junto aqui Eu gosto de fazer os vídeos descobrindo as coisas E não o técnico Se você quiser alguma informação técnica Tem vários conteúdos aí na internet Entendeu? Aqui no caso Ele é bem simples Pra desembalar Tirou aqui Jogou Vem com os cabos, ó Vem com tudo aqui Ó, vem com controle Pilha Cabo de energia Dois cabos de energia Hum, já vem um cabo HDMI, ó E uma fonte Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês Deixa eu tirar ele todo aqui Eu tenho um problema ali Que eu não sei se vai ficar debaixo da minha TV Direitinho essa entrada, né? Essa caixa é meio esquisita aí Formado de L É, pode pegar o papelão, né? O cara aí foi um malandro Mas aqui Pô, como é que eu vou tirar essa merda aqui? Ah, como é que tira? Tem um Eu tô com medo de rasgar a caixa Porque se eu tiver que devolver Tem um manual como abrir a caixa? É Porque se eu tiver que devolver Vai ter algum problema Aí eu tenho que devolver Aí, porra, merda Entendeu? Mas aqui no caso Mano, eu vou ter que passar a tizão aqui, né? Cadê a tizão? Ela não abre aqui Hum, eu vou abrir aqui Então eu vou abrir aqui, ó Isso aqui tem que ser um estilete Não abre aqui E o que que acontece? Se a gente preserva a caixa Pelo menos por um mês, né? Depois elimina Aí fica só na garantia Mas ó, deu merda Nada que tem uma cola não resolve Hum, a colinha aqui, ó Trata Pegou, resolvou Eu acho que é isso mesmo Não era pra ser assim Ah, outra opção seria tirar aqui E puxar ela E aqui é a broizopo Ó, aqui é ação de bala Tá vendo? É só uma tirinha Então temos aqui Vou tirar tudo do isopor Tudo da embalagem Pra mostrar pra vocês Ah, isso daqui é muito interessante Eu aprendi com uns caras Isso aqui, pai É assim que tira Não é pra cortar Eu sempre pegava tesoura E cortava esse cara aqui Eu também Sempre peguei e cortei Eu sempre peguei a tesoura E cortei esse cara aqui Humilde Vamos dar uma melhorada nesse som Muita gente fala Que o da JBL é bem melhor Só que galera O da JBL tava muito caro Era uma parada que eu não queria gastar muito dinheiro Entendeu? Eu só queria realmente dar uma melhoradinha Muita gente falou Ah, pô, eu compro o 5.1 Galera Não é muito assim que a banda toca não Então, isso daqui eu não recebi da Samsung Isso aqui eu comprei Isso aqui eu não vou devolver Que é meu Eu comprei porque Falaram que era Assim, pelas pesquisas que eu vi Parece que era bom Ele é 3.1 Ele tem uma tecnologia de Não sei o que, não sei o que, não sei o que Essa tecnologia é boa Tecnologia, não sei o que, não sei o que Não sei o que, não sei o que Primeira linha Então Vou coisar tudo aqui e já mostro pra vocês Aguenta aí Bom galera Tá aí, ó Fora da caixa Olha que bonitão Aqui ele é Samsung Esse daqui é o Wooferzinho dele Esse daqui já é o HW Q600B Ele é um pouco diferente do Q600A Porque esse daqui é 2022 Entendeu? Eu acho que muda um pouco o formato Algumas features Então, por isso que ele é um pouquinho mais caro do que o A E o A sai do mercado e entra o B Aí tem uns botões aqui, ó Bonitinho Um botão de Eu acho que esse daqui é pra selecionar a entrada De ON Pra ligar Aqui no caso volume, né? Ele vem com os suportes de parede Caso você tenha a TV na parede Você consegue botar isso daqui Um suportezinho Parafusar aí embaixo E esse soundbar aqui Fica na parede Entendeu? Vem com o cabo HDMI Já já vou explicar pra vocês No caso aqui o cabo HDMI Eu vou ligar direto É, na TV E ele vai usar a tecnologia ARC, né? Pra comunicação E isso que é muito legal Porque eu acredito Que eu vou usar pouco esse controle Porque como ele vai estar integrado com a TV Ele consegue usar, inclusive, os altos-falantes da TV também Ele vem com Bluetooth, ó Aqui o modo de som Aqui você coge o Wolf Configurações O controle de tone O Level, né? O canal do Level Aqui O Wolfzinho, né? Aí vem ali, ó Com um ID7 aqui Entrada de energia Aí no caso Essa fontezinha aqui É pra soundbar Ele é Dolby Atmos, já DTS-X E aqui embaixo, galera Vamos aí Vou pegar aqui Vou botar aqui Devagarzinho Pra não dar aquela arranhada Dos broads Ó Ele vem pra botar o suportezinho Então, ó Só Botar aqui assim, ó E o parafuso Né? Ele vem com os parafusinhos bonitinhos Aí aqui, ó Tem HDMI Pra você ligar algum dispositivo HDMI Aqui, ó Eu não aconselho ligar Um dispositivo que 4K, sabe? Brabo 120 FPS Liga um Playstation 3 Alguma outra coisinha E aqui você tem que ligar na TV, ó HDMI Tio TV Aqui no caso é cabo óptico Aí pro outro lado aqui Tem a parte da fonte, né? E tem uma USB aqui Pra ligar pendrive de música Ele também deve carregar, né? Porque ele tem 0,5 a um pé Selim da Anatel E é isso aí Basicamente é isso daqui, pessoal Eu só tô curioso com uma coisa Eu vou testar agora nesse take Que é isso daqui Pra ver se ele encaixa exatamente Debaixo aqui da TV, ó Já até tirei o negocinho aqui, ó Porque se comer um pedaço da TV aí Vai me ferrar Pô Certinho Olha aí Rapaz Que lindo Olha aí Porque aqui você sabe, né? Ó Pegou a altura certinha Vou fazer a instalação dele agora E pra fazer a instalação, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano Aqui eu tô com problema sério de energia Eu tô com medo de cair algum raio Alguma coisa, sabe? A gente não tem terra aqui A gente não tem nada Eu tô já correndo atrás dessas paradas Pra proteger meus eletrônicos Tirando aqui da caixinha One Box Giant Desse protetor eletrônico aqui, ó Ninguém tá me pagando nada Pra fazer isso Não é editar Se você quiser dar um suporte aí Pra gente aí Começa a usar o escorrego preço, pô A gente lá tem uma política de defender a transparência De histórico de produtos Então o editor tá botando aí Quanto é que tá um desses Um print do escorrego preço A gente mostra o gráfico Entendeu? A gente mostra o gráfico Pra você saber Pra você ter informação Pra fazer uma boa escolha Eu acho que quando a gente vai comprar alguma coisa Seja cara ou barata A gente tem que saber o real valor Daquilo dali De acordo com os tempos, né? Pra gente já se ligar Quando eu tenho promoção ou não Valeu, Ragtech, por ter me mandado Lógico Esse daqui eles me mandaram Mas não é ed nem nada não, pessoal E eles mandaram o NoBreak também Pra eu tá fazendo o teste ali Só que é pra um outro vídeo Isso daqui é muito interessante, ó Ah não, esse daqui só protege linha, ó Esse daqui não protege antena não Mas tá valendo Tá valendo Eu vou tá usando com... Ó Tem um pauzinho aqui Ele tá instalando Tudo isso daqui agora E a gente já vai pros testes Aí eu vou tentar trazer Mais coisas técnicas pra vocês Mas só o básico Não vou me especializar não Olha, galera Tá no lugar já Fiz uma ligação pra quase não aparecer os fios O subwoofer eu botei ali atrás Porque tem um vão ali atrás E eu escondi todos os cabos Eu comprei essa paradinha aqui, cara Deixa eu mostrar aqui pra vocês Baratinho, sabe? No Mercado Livre O editor tá botando aí também Tipo uns organizadorzinhos de cabo Que é dupla face também Lá no Mercado Livre Só usar o escorrega também, hein? Mesmo esquema, mano Usou escorrega Você vai ser feliz aqui, ó Ó, tá vendo? Transparentezinho Consegue botar lá atrás, ó E organizar tudo Então vamos lá, pessoal HW-Q600B Modelo de entrada da linha Q Que, cara, você pode ver aqui, ó Que combinou exatamente o mesmo tamanho Isso que é legal Quando você compra alguma coisa da mesma linha Ele certeza vai ter um encaixe Ele é pensado pra ter esse encaixe, sabe? Ficou até da hora Ficou uns vãozinhos ali Aí, o que que acontece? Eu tenho três controles aqui Mas um controle é igual Que é da outra TV Então esse daqui é o do soundbar, sacou? E esse daqui é o da TV O que é legal É o seguinte, olha só Vou ligar o soundbar Liguei Ah, não, eu desliguei, na real Ele tem um ledzinho aqui, ó E ele vai conectar via arco Como o som da mesma marca Eu consigo ter controle Olha lá, tá vendo? Do soundbar com o controle da TV Deixa eu ir aqui em configurações Aqui, ó Você vem aqui, ó Aí no caso aqui tá som adaptável Já Que ele vai adaptar pra minha sala E aqui eu consigo botar Entrada ótica Que não é o caso Só a TV Só a soundbar E no caso aqui ele consegue integrar A TV com o soundbar Com o sistema Eu vou rodar aqui uns demos Da Netflix Que eu acho que não vai ter problema De direito autoral Eu acho, né? Pra vocês verem, ó A diferença Vai, ó Vandinha Isso aqui é só o alto-falante da TV Vou botar no 60 E aí, ó Vou trocar Soundbar Troquei Já tá no soundbar Ó Olha a diferença Seu discurso foi só um bônus Vou comentar Você vai adorar nunca mais É um lugar mágico Foi onde conhece Ele tá com o som adaptável Mas é o seguinte Se eu quiser fazer uma configuração De sintonia fina Botar mais o Wolf, ó Eu consigo, ó Tá vendo? Quem sabe até você faça Não, né? A fac e o queijo não é bom Se eu quiser aumentar o volume Também aqui, ó O soundbar Eu consigo Mas assim Só vou usar esse cara aqui Entendeu? Deixa eu botar o outro aqui, ó Ó Vou botar mais volume Tá no volume máximo Seu volume máximo Decepcionante Mas assim Eu tô querendo também O que que acontece Muita gente me deu essa dica Quer um som maneiro Compra logo ao Home Theater Não tô me arrependendo Mas assim Eu botei o volume máximo, mano O bagulho Tô assustado agora Deixa eu botar aqui no trailer da Vandia Que tem Atmos, vai Olha, essa parte da piscina aqui Tem mais surround Deixa eu liga Ah, ó, esquisito Esse treino aqui é fechado A única pessoa que pode torturar o meu irmão aqui Sou eu Ó, sacanagem Deixa eu desligar aqui Deleguei o soundbar Liguei Bom Tem a parte de equalização Tem a parte dos testes Que eu ainda vou fazer Vou vir com especificações técnicas Não acabou esse vídeo Vou ficar uns dias usando aqui agora, né Passar esse final de semana usando aí E vamos ver o que que vai acontecer Mas eu sei Tem o da JBL Tem o da LG Tem isso Mas galera Paguei R$1.700 Não sei se tinha coisa melhor por R$1.700 Tem isso também Mas eu queria integrar junto com a Samsung Pra ter só um controle só E pra mim tá ótimo Esse daqui eu guardo E é nóis Ah E outra coisa O protetor de tomada Fiz um esqueminha aqui, ó Que é só puxar o soundbar Ele tá ali atrás, ó Então Liguei o videogame Liguei as paradas todas nele E eu consigo ser feliz Antes Eu tava Deixa eu mostrar aqui Antes eu tava usando Esse clumper aqui, ó Tava usando só na TV, inclusive Paguei, eu acho que foi De R$40 a R$50 Não lembra aí O editor tá botando aí No escorrega o preço aí Entendeu? Então Da hora É isso daí Fazer uns testes Então, meus queridos Fechando esse vídeo aqui Passei o final de semana inteiro aí Fazendo uso do Do soundbar, entendeu? E vou trazer algumas especificações técnicas aqui pra vocês Eu trouxe anotadinho O que que acontece? Esse daqui, como eu falei pra vocês É o Q600B Ele é um modelo de entrada Ele tem 3.1.2 Ele tem essa tecnologia aqui Symphony, né? Que ele consegue Por eu usar uma TV da Samsung Ele consegue somar o alto-falante Da TV junto com o soundbar Ele tem um tal de Acoustic Beam Que ele tenta trazer uma imersão melhor Saindo aqui O som por aqui O problema é que essa sala Ela é muito aberta Entendeu? Olha só Então eu não consigo ter É... No caso o Eco assim Eu acho que não ficou muito legal Mas aqui o problema é É o meu ambiente aqui Entendeu? Ele tem Dolby Atmon DTS-X Que são tecnologias aí Que a galera busca bastante Quando se trata em procurar Alguma coisa de som Aí no caso Muita gente vai perguntar Sobre o Watts, né? Ele tem Assim, a especificação técnica Que tá no site da Samsung É que ele tem 360 Watts É 160 do Subwoofer E 200 Watts Pra essa soundbar Zinha aqui Uma parada muito interessante É que, por exemplo Eu não sei porque Que eu deixei aquele Subwoofer Ele atrás Porque ele é sem fio Depois que eu percebi isso Então, por exemplo Eu posso ligar ele ali Na tomada Ou eu posso ligar ele aqui Atrás de mim Porque ele sai um somzinho Então ele fica aqui Ele é sem fio Então isso é legal Porque eu posso botar Um som atrás de mim Então fica Mais imersiva a parada E Segundo também no site Eu não sei Ele tem uma tecnologia Chamada Tap Sound Que celular da Samsung Você chega aqui VNFC Você conecta aqui E ele consegue Parear automaticamente O celular Pra escutar um Spotify Ou alguma coisa Na TV Aí vamos lá, pessoal Eu tô até gravando aqui Com um microfonezinho Aqui melhor Que vão fazer aí Um Finalmente aí De comparação O editor vai me ajudar Eu tô meio bolado Porque Depois eu vi Muita gente reclamando Desse produto O editor tá me ajudando aí Com várias referências De várias Varejistas Da galera falando Que o bicho não dura Uma semana Funcionando Ele fica ruim Não dura 10 dias Ele fica ruim Um monte de gente Que comprou Começou a usar E a parada ficou ruim Defeito E caracteriza Um defeito De fábrica Assim De lote Eu não sei Se isso vai acontecer Com o meu Mas assim Muita reclamação Que tem na internet É pouca estrela Eu não prestei atenção Nisso na hora de comprar Ele é um modelo de entrada Eu achei muito custo-benefício Assim legal Pelo preço Se você tá afim De comprar alguma coisa Use o escorrego preço Baixa a extensão Pessoal Que vai te ajudar muito Na escolha De qualquer produto Mesmo que você Não esteja procurando Agora Tenha em mente Usar a nossa tecnologia É de graça Também tem os grupos De WhatsApp Muito interessante Tá aí na descrição Pra você tá entrando Os grupos de desconto No preço Editor tá mostrando Como é que é Caladinho Bonitinho Só fica paraçando As oportunidades De promoções Que a nossa equipe De curadoria Acha pra vocês Então Eu sei que é um vídeo Bem amador Comecei O unboxing Lá na varanda Tô terminando aqui De madrugada Mas é porque Eu tô ainda Sem estrutura Pra fazer o unboxing Entre outras coisas Beleza Deixa o like aí Pessoal Compartilha E espero que Se você tá procurando Saber alguma coisa Seu produto Eu espero ter ajudado Agora eu vou deixar Um antes e depois Eu vou passar na Netflix Os trailers E como é Com o soundbar E sem soundbar Beleza? É nóis pessoal Curte aí O que me dizem? Façam suas apostas O relógio marca Três minutos Se nenhum concorrente Terminar Vamos declarar Um empate Prontos Preparar E... Abram Você adora Os filmes americanos Adora os carros americanos Vai pra América América? Eu fui à América Numa excursão Com a companhia de ópera Do cantão Em 1940 São Francisco Fazendo a princesa bêbada Em novembro de 27 Você nasceu Naquela manhã Eu ganhei você Formula 1 Formula 1 É synonymous Com a Ferrari Porque É a 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 É isso aí, né?